Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Triple A. Eu hoje estou com o José Evangelista Terabui Júnior, também conhecido e mais conhecido como Júnior. O Júnior é de uma empresa que eu vi nascer, é uma empresa curitibana, uma empresa que nasceu há alguns anos atrás e quando ela nasceu, muita gente olhou meio desconfiado, porque eles se dedicavam a fazer aqueles óculos que na época começavam a virar moda, óculos de realidade virtual, hoje expandiram para a realidade aumentada, mas era isso. E aí as pessoas olhavam, cara, esse cara está morto, esse cara vai correr com o Google que está fazendo óculos de realidade virtual, esse cara vai correr com o Facebook, essa parece ser uma ideia meio esdrúxula. Pois é, o tempo passou e essa ideia esdrúxula deu origem a um montão de negócios extremamente inovadores, com reconhecimento de Singularity University, NASA, de várias outras instituições que reconhecem ideias inovadoras ao redor do mundo. A empresa que deu origem a tudo isso se chama a Binóculos e sobre os diversos spin-offs já gerados pela original Binóculos que produzia óculos de realidade virtual é o que a gente vai conversar aqui com o Júnior. Júnior, como é que é essa história de migrar de uma empresa que cria lá nos primórdios um óculos de realidade virtual para hoje uma empresa que tem soluções na área educacional, em várias outras áreas e que estão fazendo sucesso mundo afora? Partiu de um propósito, a gente sempre discutia a educação, eu sempre fui um aluno muito rebelde e não me contentava de estar em uma sala de aula preso, em uma aula expositiva linear, analógica, quadro negro. E eu falei, puxa, acho que aprender é muito mais, né? Eu ia fazer concerto na eletrônica do meu tio que eu gostava mais de mexer com eletrônica do que estar na sala de aula. Então, acho que isso hoje é um sentimento que a gente vê também no aluno hoje. Eu tenho um aluno de 17 anos em casa fazendo terceirão, que é um parto para fazer ele para a aula, porque ele não vê sentido nenhum naquilo. Perfeito. Você está preso a uma grade horária, você está preso a um conteúdo linear, analógico, expositivo, num quadro, sendo que você tem hoje tantas ferramentas e muitas vezes essas ferramentas são até proibidas de usar dentro de sala de aula. E a gente viu aquilo e falou, não, peraí. E a gente começou a encontrar pessoas que também pensavam assim, professores, pedagogos. E a gente vem, ao longo desses 30 anos empreendendo, sempre com o pé na educação, sempre pensando em mudar e querer transformar a educação. Hoje a gente conseguiu galgar alguns passos, né? A partir da Binóculos, a gente conseguiu entender que, mais uma vez, essa ferramenta, essa nova mídia, ela tinha um potencial enorme, né? Que a gente sabe hoje, né? A empatia que ela tem, né? Como proporcionar a capacidade que ela tem cognitiva, que a gente chama de cognição situada. E a gente veio criando e desenvolvendo métodos e processos dentro da realidade virtual, criando métodos de gravação, processos de gravação, inovadores, de edição. E, ao longo desse caminho, já fazem cinco anos, né? A gente estava lá com óculos numa impressora 3D. A gente conseguiu se aliar a parceiros que pensam como a gente e fomos criando spin-offs. E aí veio uma... Antes, até, nós fomos para o Cubo do Itaú, a partir da feira CIES, em Las Vegas, que nós fomos lá expor com óculos de plástico também. Foi o início de tudo. E a gente era conhecido como a empresa do óculos brasileiro, porém, a gente queria mostrar que a gente não era uma empresa de óculos, a gente era uma empresa de conteúdo e de solução para a educação. A gente veio encontrando essas pessoas que queriam transformar. A primeira spin-off veio do encontro com o professor, que é o CEO hoje da Biturus, que tinha uma franquia de inglês. E ela era extremamente insatisfeita com os rumos que a franquia estava tomando, porque não inovava, era sempre o mesmo, né? E quando encontrou com a gente, assim, a gente já tinha tido também uma mentoria da Fundação Lehman, porque a gente foi um start-edge, foi um reconhecimento que a Binóculos teve no start-edge da Fundação Lehman, que no final da mentoria, os mentores falaram, vocês têm uma... Educação, ela é vasta, ela é gigante, porém, vocês têm uma disciplina que eu acho que vocês fazem com maestria e muito rápido, que é o idiomas. A gente olhou aquela mentoria, escutou aquela mentoria e falou, poxa, não, peraí, eu nunca tive escola de inglês, a gente aprendeu inglês estudando em escolas, né? Mas nunca tivemos essa ambição de ter uma escola de idiomas. Deixamos aquela ideia na gaveta. Em um dado momento, o mundo conspirou, a gente se encontrou com esse Fábio, né? Que era o nome dele, e a gente montou a Biturso. Foi assim, vamos fazer o inglês de uma forma nova? E foram colidindo as ideias. A gente entendeu que a inteligência artificial, ela é nativa em inglês, por que não usá-la? A gente entendeu que a realidade virtual, ela pode fazer os intercâmbios, os mini-intercâmbios, por que não inseri-la? Fomos atrás das tecnologias ativas de educação, né? Que é o Flip Clash, que você estuda pelo aplicativo. Não temos nenhum tipo de material escolar, não temos contrato, você paga uma assinatura, não quer mais fazer? Cancela, não faz. Quer voltar a fazer? Volta a fazer. Não temos, são vários níveis de inovação. Não temos grade horária, no caso da Biturso. E você marca a sua aula, você vai no teu tempo. Então, isso vai de encontro com o quê? Com essa juventude, com essa geração Z, com essa geração Slash, né? Essa geração que está aí, o F5, né? Que tanto falam, que são gerações que, eles são nativos digitais. Eles não entendem estar preso num ambiente onde você está ali sendo medido, todos medidos com uma regra só. Afinal de contas, eu penso diferente do meu amiguinho. Eu preciso ter atenção daquilo que são os meus anseios. E essas tecnologias que a gente vem desenvolvendo, elas vão de encontro a isso. É a individualização, é entender você como você é, como o ser humano individual no mundo. E a tecnologia permite isso, basta que você as use. E são ferramentas fantásticas, e a gente está reunindo essas ferramentas. Porém, o nosso objetivo, e é, assim, o propósito maior, é a transformação da educação como um todo. Como um todo. Sim, sempre. Sempre apremiou esse propósito, tanto que a gente tem essa equipe multidisciplinar objetivando isso. A gente está validando em uma disciplina, que é o inglês, porém a gente sabe. E hoje o mundo, ele busca muito, e a gente ouve falar, né? São as soft skills. Você imaginar que um cara vai chegar com um diploma na mão e vai garantir o emprego, a gente sabe, isso está todo passado. Quer ver mais insights como esse? Continua vendo lá no Turboway. Você está ganhando agora o cupom que é o 7AAA para degustar durante 7 dias de forma gratuita o Turboway. Te vejo lá.